Estrada 55 aqui no restaurante, que eu ainda não sei o nome. Qual o nome desse restaurante? É Armazém do Café do Brasil. Qual é, Marlene? Qual é, Marlene? Armazém do Café. A garota propaganda aqui. Pode falar, filho. Peraí, peraí. Vai agora? Tô. Então tem que falar mais ou menos perto. Essa bolsa é verde daí. É, mas aqui atrás é verde, ele tá combinando. Vou pensar que é minha, que eu sou mais velha do grupo. Aquela velhinha da bolsa verde. Então fala, porque a bateria, ó. Rápido. Vamos falar? Feminista, eu, eu não sou não, eu sou mulher. Enquanto ser humano eu faço o que eu quiser. Não se engane com meu jeito incriminado. Nem como pisar forte deste meu calçado. Oscila as proporções bem divididas. Me põe a agir assim, certas coisas em mim. Por isso eu me torno feminista. Eu prefiro exercer a minha alma de artista. Pois sou mulher, embora eu não pareça. Mas há tipos que me obrigam a tomar. Me vejo feminina. Me reconheça. Mas abre esvazos para eu passar. Porque seu piso forte é pra vibrar a morte. Que a todo instante está a me espreitar. Seu estado beleza é pra pura sorte. Tantas frentes eu ouse enfrentar. São esses amores que são mal resolvidos. São as contas que me dão para pagar. Os meus cheques me insistem de ouvidos. E os miões que me dão para matar. Mas eu me pinto que tira o seu crédito. E se me pego, ajeitando a pintura. Eu olho para o lado, disfarço. Sinto muito que sem você eu me refato. Feminista. Feminista é status. É pra quem pouco quer. Em meio a tantos fortes fatos. Vividos a cada dia como partos. Eu prefiro que me chame de mulher. Apoio. Apoio. Apoiamos todos. Apoio. 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 Apoio.